Muitos vendedores pecam porque eles entram na etapa de fechamento negociando com o cliente. Negociação é uma coisa, fechamento é outra. Então vamos entender a diferença? Negociação é como se fosse um jogo, ok? Negociar é como jogar um jogo com a pessoa. E assim como todo jogo, a negociação tem critérios que você precisa definir. Critérios que tem que estar definidos até antes de você começar a negociar. Que critérios que são esses, ok? Então vamos lá, primeiro critério que você precisa definir. Qual é o seu objetivo com essa negociação? Ou seja, Adriano, o que é o objetivo? É o que eu vou ganhar? Não. Assim como o jogo tem um objetivo, por exemplo, futebol, fazer mais gols que o adversário. Esse é o objetivo para que você possa ganhar. Como que eu sei quem ganhou? É quem fez mais gols, ok? No vôlei, quem fez mais pontos. No basquete, quem fez mais cestas. Então todo jogo tem um objetivo. Qual é o objetivo dessa negociação? Ou seja, o objetivo é o que vai nos dizer se você ganhou, se eu ganhei, se nós dois ganhamos ou se ninguém ganhou. Entendeu? É isso que vai dizer. Eu preciso saber qual é o objetivo dessa negociação. Além do objetivo, eu preciso saber quem são os personagens desse jogo. Quem são as pessoas envolvidas? Vamos jogar com quem? Por exemplo, no futebol, quem são os personagens? Tem os jogadores, tem o goleiro, tem o juiz, tem o banderia, tem o gandula, tem a torcida, tem o técnico, tem os reservas, tem a comitiva, tem a FIFA, a organização, tem a associação, tem a CBF. Cada personagem desse influencia, de alguma forma, na tomada de decisão. Você tem que saber quem são os personagens que vão fazer parte dessa negociação. Além dos personagens, quais são os recursos necessários para a gente negociar? No jogo, quais são os recursos? A bola, a chuteira, as faltas são recursos que você pode utilizar ou não. Então, assim, N possibilidades dentro de um jogo, assim como dentro de uma negociação. Quais são os meus recursos nessa negociação? Quais são as cartas que eu tenho na manga para negociar? Além dos recursos, o que é importante? Informações. Quais são as informações que eu tenho e essas informações me ajudam a negociar? Ok? Então, o que eu pesquisei sobre o outro lado? O que eu levantei de informação sobre ele? O que eu estou sabendo sobre essa pessoa, sobre essa empresa, sobre o meu cliente? Quais são as informações? Além de informações, prêmio. Peraí, quem ganhar, ganha o quê? O objetivo me diz quem ganhou. E se alguém ganhou? O prêmio me diz o que nós ganhamos. Então, se o lado de lá vencer a negociação, o que ele ganha? Se eu ganhar, o que eu ganho? Ok? E se eu vencer a negociação, o que eu ganho? Se eu alcançar meu objetivo, o que eu ganho nessa negociação? E tudo isso aqui acontece dentro de uma coisa que eu chamo de ambiente. Ambiente. Ok? O que é o ambiente de uma negociação? O ambiente de uma negociação, ou seja, onde nós estamos negociando, ambiente é fundamental, fundamental para influenciar nas variáveis da minha negociação. Ou seja, onde é o ambiente que um jogo de futebol acontece? Qual o ambiente de um jogo de vôlei? Qual o ambiente de um jogo de tênis, por exemplo? Por exemplo, no jogo de futebol, é permitido no ambiente do jogo, gritaria, torcida, vaia, no jogo de tênis ou de golfe, já não é permitido nesse ambiente essa interação. Então, ambientes diferentes vão exigir de você negociações diferentes. Esse é o primeiro ponto. Então, para negociar, eu tenho que dominar essas etapas aqui. Esse vídeo que você acabou de assistir, ele é só um pedacinho da minha mentoria de vendas que acontece toda semana, toda segunda-feira, ao vivo, das 14 às 15 horas, exclusivamente para os assinantes da Academia do Vendedor. Então, se você quiser assistir as mentorias que eu já fiz, que estão gravadas e disponíveis na academia, e se tu quiser participar ao vivo da próxima, que vai ser já na segunda-feira, você só precisa se tornar um assinante da Academia do Vendedor. Acesse aí, academiadovendedor.com.br ou clica no link da descrição desse vídeo e deixa eu pegar na tua mão e ajudar você a vender mais ainda essa semana. Te aguardo na Academia do Vendedor. Acesse aí, academiadovendedor.com.br E aí Acesse aí, academiadovendedor.com.br Acesse aí, academiadovendedor.com.br